O que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? Barra bonita! A gente vai navegar pelo Rio Tietê. Você acredita? Aqui o Rio é lindo ainda. Tudo bem? Muito obrigada. Você vai? Sim! Tchau. 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 E aí, está gostando do passeio? É legal, bem interessante. E o Tietê? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau.